Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim Levanta a tua voz e diga! Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim